Olha só, vocês lembram daquele caso do bebê de 29 dias? O Nicolas dos Santos, que acabou morrendo, gente, te mostrou inclusive no Correio Manhã, esse bebezinho aqui, ó, ô meu Deus do céu, é de cortar o coração ver essa imagem, né? Esse bebezinho que acabou morrendo enquanto dormia com a mãe e irmãos. Ele foi encontrado morto na manhã do dia 19 de junho, em Cabedelo, aqui na região metropolitana. João, mas se foi lá em junho, por que você está trazendo essa informação agora? É que o laudo pericial foi concluído. A dúvida que a gente tinha era se a criança tinha sido asfixiada. Vamos ver aqui na reportagem do Jonas Batista o que diz esse laudo pericial na tela do povo. No dia 19 de junho passado, uma criança de 29 dias deu entrada no hospital regional de Cabedelo apresentando sangramento pela boca e pelo nariz. Na época, a suspeita é que a criança poderia ter sido asfixiada, porque ela morava em uma casa e estava dormindo na mesma cama com a mãe e alguns irmãos. Essa foi a suspeita da época. A criança, inclusive, foi trazida aqui para o Núcleo de Medicina Odontológica Legal, onde foi submetida a exames. Só que foi preciso fazer exames complementares. E agora é possível ter uma ideia do que aconteceu. Uma morte suspeita. Estavam alegando que poderia ter havido uma asfixia. Foi feito aqui o exame completo da criança. Mas o médico legista, doutor Antônio Moura, ele resolveu solicitar exames complementares para ter um diagnóstico mais aprofundado. Os órgãos foram encaminhados para o Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, que nós temos uma parceria com o pessoal lá do CDC, para que eles pudessem fazer uma análise anatomopatológica. E ao fim desse período todo, não tinha nada no coração, o coração estava perfeito. Agora, os pulmões, ambos os pulmões, apresentavam uma hemorragia pulmonar em todos os dois pulmões, direito e esquerdo, que causou terminalmente a morte dessa criança. E o que é que pode ter provocado esse sangramento? Esse sangramento aí pode ser muito amplo. Pode ser desde viroses, até mesmo o caso que foi descartado, que era a asfixia. Então é muito amplo, vai depender aí da discussão que o médico legista fez no laudo dele. Mas vai ficar bem especificado para a Justiça e para o delegado de polícia, que não se trata de uma morte dolosa, um crime intencional. É verdade que nos exames que foram realizados, ficou constatado que a criança não se alimentava direito, ou pelo menos que não tinha nenhum vestígio de alimentação no organismo, no estômago? Isso é muito importante também, que a criança não tinha um desenvolvimento adequado mesmo. Realmente, ela apresentava uma falha no seu desenvolvimento. O delegado de polícia vai receber a prova pericial, vai fazer um encaminhamento ao Ministério Público, e o Ministério Público vai ver se apresenta denúncia, se pede novas diligências, ou se apresenta para o juiz, como não tem necessidade de apuração maior. E aí